O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estando em viagem, entrou num povoado. E certa mulher, chamada Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor. Escutando-lhe a palavra, Marta estava ocupada pelo muito serviço. Parando, por fim, disse, Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe assim sozinha a fazer o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. O Senhor, porém, respondeu, Marta, Marta. Tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária. Até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros amigos, façamos a nossa partilha do Evangelho de São Lucas de hoje. O Evangelho de São Lucas, ele dialoga com o Evangelho de São João. De fato, o trecho que acabamos de ler não situa geograficamente para a gente onde está se passando o fenômeno em que Jesus é hospedado pelas irmãs Marta e Maria. Todavia, no Evangelho de São João, no capítulo 11, versículo 1, assim como no capítulo 12, versículos 1 e 2, nós temos a situação dessa passagem. Na primeira passagem que citamos de São João, nós temos Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi à Betânia, onde estava Lázaro, que Jesus ressuscitara da morte. Ofereceram-lhe um banquete. Marta servia e Lázaro era um dos comensais. Pois bem, então, o acontecimento, o fenômeno que nós tratamos no Evangelho de São Lucas hoje, capítulo 10, versículos de 38 a 42, acontecem na região da Judéia, aqui em Betânia, ou seja, próximo ao Mar Morto. É aqui, então, na região do sul da Palestina, onde Jesus será hospedado por Marta e Maria. Jesus estava, como o texto nos ensina, em viagem, de passagem por Betânia. E, como todo aquele que translada, todo aquele que está em viagem, deve ser hospedado. Isso é uma tradição entre os judeus e também é uma tradição entre outros povos. Jesus é o pregador que é recebido. Ele é hospedado. E aí, nós podemos colocar a seguinte questão. Como devemos honrar o hóspede? Servir ou escutar o hóspede? Marta se propõe a fazer o serviço. O serviço prático. O serviço muito mais material. E Maria se dispõe a escutar. Ora, alguém que fala e que escreve, quem produz algo quer ser ouvido e quer ser lido. Isso não é a vaidade, mas, de fato, é o apreço pelo que se oferece. E Jesus tem palavras de vida eterna para oferecer a Marta, a Maria, a Lázaro, que é irmão das duas, e também a nós. Os doutores da época não tinham a prática de explicar às mulheres qual deveria ser o comportamento. Talvez as mulheres soubessem, pela prática, pelo exercício. Mas, Maria é aquela que vai se sentar para ouvir as palavras, o ensinamento de Cristo. Se o sustento material é necessário, e nós não negamos isso, para a vida eterna, para a vida de fato, o que é mais importante é aquilo que sai da boca de Jesus. É o seu ensinamento. E, de fato, como o texto nos ensina, Maria ficou com a melhor parte. É claro que nos evangelhos sinóticos, a questão da espiritualidade é trabalhada e pensada. Mas Lucas enfatiza isso nessa passagem para nós. O ensinamento de Cristo é mais importante do que simplesmente o pão material. Podemos dizer que as figuras de Marta e Maria podem ser vistas na perspectiva da acolhida do pregador Cristo, na questão do discipulado e na questão da diaconia. É claro que alimentar o corpo é importante. Jesus faz isso em diversas passagens dos evangelhos. Só que Maria assume a posição, a condição de aluna. Ela ficou, como lemos, sentada aos pés do Senhor. São Lucas, no capítulo 10, versículo 39. A atitude de Maria é, além disso, revolucionária. Porque nós sabemos, pela história, que os rabis não ensinavam as mulheres. Nosso professor e teólogo, Isidoro Mazarolo, nos ensina isso. Marta, efetivamente, é a cuidadosa. Não devemos desprezar esse trabalho material de Marta. Porém, lemos no evangelho que Marta se incomoda. Ela fica incomodada com o fato de sua irmã sentar aos pés de Cristo para ouvi-lo. E ela cobra de Cristo uma atitude que Jesus interceda e que interceda por ela. Porém, de fato, ela não está efetivamente inteligindo aquela situação, aquele momento. mais importante do que cuidar da questão material, da alimentação. De novo, repito, não que isso não seja importante. Não é, naquele momento, a questão central. Mais importante ali seria tomar a posição de aluna, de discípula, sentar aos pés de Cristo e dar aquilo que o hóspede realmente quer naquele momento. Ser ouvido. Ter ouvidos para ouvir palavras de vida eterna que saem da boca de Cristo. Portanto, a melhor parte é aquela que vai ficar, de fato, para Maria. Quando Marta coloca a questão a Cristo, mostra novamente o fato de que ela não está inteligindo Santo Agostinho, não está compreendendo por dentro aquele momento. De fato, Maria o faz. E, inteligindo o diálogo, a palavra de vida eterna de Cristo, ela vai estar cumprindo efetivamente a lei. A lei dos antigos judeus, inclusive. Ouve os estatutos e as normas que hoje proclamo aos vossos ouvidos. Vós os aprendereis e cuidareis de pô-los em prática. Se nós formos capazes de inteligir, ou seja, de compreender por dentro e não na aparência aquilo que Cristo quer nos ensinar, se nós tivemos olhos para ver e ouvidos para ouvir, nós seremos capazes, sim, de colocar em prática aquilo que Jesus nos ensina. Porque as palavras de Cristo não vão ser colocadas para fora de sua boca sem uma finalidade e sem cumprir a sua finalidade. Nesse sentido, então, ela é teleológica, ela tem um fim e esse fim será cumprido. cumprido. Marta é cuidadosa com as questões domésticas. A nossa religião, o cristianismo, é a religião da mesa. Mas ela vai além da mesa, ela vai além do pão, ela vai além do pão material. Nós devemos compreender e, nessa questão dialética, ser capazes de fazer a síntese e entender essa palavra é rica e importante para nós hoje, que nós devemos ir além das questões materiais. Nós devemos cumprir a missão teleológica e espiritual da palavra de Cristo. E, nessa passagem, é Maria quem compreendeu-a de maneira mais eficaz, de maneira mais essencial. E é essa mensagem que deve ficar para nós hoje. Que nós sejamos capazes de ter olhos para ver e ouvidos para ouvir a palavra de vida eterna de Cristo. E, se nós a colocarmos em prática, nós seremos aquilo que Deus espera de nós e que também a sociedade espera de nós. Nós seremos cristãos de fato, de verdade. em nossas vidas, no sentido espiritual e também no sentido material. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um abraço a todos, paz e bem. Tenham um bom dia. um abraço Um 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 um